Eu não quero brincar com você, volta aqui! Vamos brincar um pouquinho... Meu Deus do céu, cadê o Edick? Não chega, ele está demorando demais! Preciso resgatar meu irmãozinho mais rápido, ele está demorando pra caramba! Que barulho estranho é esse? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus do céu! E aí? Ed... Por favor! Acredita em mim! Você tem que acreditar, Ed! Eu tô falando a verdade, o palhaço Pennywise existe na vida real Ele sequestrou meu irmãozinho, no início foi difícil pra mim, eu confesso Eu tava sem acreditar, meu irmãozinho tentou me explicar de todas as formas possíveis Mas eu acabei não acreditando E por causa da minha teimosia, ele acabou sendo sequestrado Mas quando eu reencontrar meu irmãozinho, eu vou pedir perdão a ele Agora aconteceu isso, eu tive que chamar você, por favor acredite em mim Não estou ficando louco O Pennywise existe, acredita em mim, Ed É o que? Ite a coisa Esse negócio não existe não, você tá doido, ué Isso é coisa da sua cabeça Não acredito que você me fez eu sair de casa Pra você vir me contar essa história pra mãe dormir Caramba, poxa, você não acredita em mim Você é o meu melhor amigo, você tá duvidando do que eu tô falando Não, é sacanagem isso, viu Eu já disse, ite a coisa existe Olha, cansei, cansei Quer saber de uma? Eu vou procurar meu irmãozinho sozinho mesmo Se você quiser voltar pra sua casa, você pode voltar Mas eu vou atrás do meu irmãozinho Ah, então você acredita nesse, porque você não acredita em mim Eu já disse que ele existe Calma, calma aí Eu preciso ficar com raiva de mim Qualquer um que você ia contar essa história aí absurda Todo mundo, ninguém ia acreditar em você Então foi, então, você vai comigo ou não? O que a senhora tá fazendo aqui? Calma, calma meninos, não discutam, não brigue Eu também já briguei muito E brigas derrugas Olha só o meu rosto como tá cheio de rugas Então não briguem, pode brigar, tá certo? Por favor, senhora Olha, não nos interrompa, não se prometa O assunto aqui é sério Meu irmãozinho foi sequestrado E eu tô preocupado com meu irmãozinho Isso não é hora de uma senhora de idade Já tá caminhando aqui nessa floresta, não Sem falar que tem um palhaço que tá sendo solto por aqui Ele pode capturar a senhora Por favor, vai embora Nos deixa em paz Desculpa pelo estresse, mas eu tô estressado Tô estressado Meu irmãozinho foi sequestrado Meu melhor amigo não quer acreditar em mim E é isso aí Por favor, senhora, vai embora Eu só peço isso Calma, calma, calma Meu amigo tá até um pouco exaltado aqui Não existe negócio de palhaço não Isso é coisa da cabeça dele Mas ele tá certo Não é questão de você ficar andando nessa floresta à noite É perigoso uma senhora se dar E ficar andando aqui Vai que tropeça aí Bata a cabeça e morre aí É melhor ajudar a senhora O que eu vou com a senhora pra sua casa Levar a senhora? Então quer dizer que você também quer flutuar Então vem Vem comigo Vamos brincar um pouquinho Você é muito divertido Adoro brincar com pessoas que nunca acreditam em mim Vem cá Eu falei pra você que ele existe Tá vendo? Ele não é como é dente Cadê ele? Tá vindo por aqui Não adianta esconder Vamos brincar Vem cá Não tenha medo Ai, eu tô morrendo de fome Corre não Vem cá Eu sei que vocês estão por aqui Não corram de mim Apareça Eu só quero brincar um pouquinho Dá um abraço E dá uma mordida em vocês Quem sabe Cimentar o gosto desse bracinho Ei, eu adoro Adoro, adoro brincar É sempre bom Hum Tá sentindo o cheiro deles por aqui Ehehe Ah 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 Ah